Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? A gente vai começar aqui agora um outro evento da Startse. O nome é Mulheres, Projetos e Obras. Eu vou me apresentar primeiro e depois eu vou convidar as meninas a seguirem com a apresentação. Então, meu nome é Marina Medeiros Vieira. Sou arquiteto urbanista, estou formada há dois anos. Trabalho no grupo Build Vita há três anos já. Desde o começo da faculdade mesmo, eu comecei a me enfiar em um monte de estágios. Então, tive algumas experiências. Inclusive, uma das experiências foi na Vita, onde eu conheci a Vivian. A gente não trabalhou junto, mas a gente estava lá pertinho. Já tive essa alegria de ter conhecido ela. Voltei para a empresa. Estou há três anos. Sou muito feliz no que eu faço. Hoje eu trabalho no departamento de produto. Trabalho com uma equipe maravilhosa. Vido com pessoas sensacionais de todas as áreas. É uma alegria muito grande. E muito vinculado com o que a gente vai falar aqui hoje também, eu vou falar um pouquinho sobre uma ultramarina que não é só a marina profissional. A ultramarina, ela é filha de um pai maravilhoso, que está me assistindo, eu espero. De uma mãe também sensacional, que hoje está me assistindo de outro plano. Sou irmã. Eu sou amiga de pessoas incríveis. Mãe de dois gatos. E sua namorada também. E eu vou puxar alguém para falar aqui. Eu vou pedir para a Natália, por gentileza, se apresentar para nós. Pode ser? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou a Natália Zambrini. Estou na empresa, vai fazer três anos. Iniciei no SAC, atendendo nossos clientes, conhecendo um pouquinho da história de cada um. Passei pela gestão de qualidade, onde eu pude desenvolver um pouquinho do conhecimento da obra. E hoje eu estou em uma equipe de produto concepção. Também lidando com regionais, conhecendo várias pessoas. Está sendo maravilhoso. Em paralelo, Natália, fora do trabalho. Eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, sou amiga também, sou irmã, sou filha. E é isso aí. Eu vou puxar agora a Angélica. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Angélica Freitas. Eu sou formada em Engenharia Civil desde 2015. Eu trabalho na Construção Civil tem outro oito anos. Eu tive uma experiência antes do Vita e no Vita fazem sete anos que eu trabalho. Então, eu sou coordenadora de produção. Eu sempre trabalhei em obras, no gerenciamento das obras. E eu tenho o prazer de ter trabalhado com quase todas as meninas que estão aqui. E ainda trabalho com algumas. É muito gratificante trabalhar nessa empresa. Eu me sinto realmente realizada profissionalmente na posição que eu estou hoje. E como pessoa, um pouco da Angélica, então eu sou filha. Eu tenho pais excepcionais que moram um pouco longe de mim, mas eles sempre estão presentes. Eu sou irmã. Então, somos em cinco irmãos. E eu sou mãe do Apolo, que é o meu cachorro. E eu tenho o prazer também de ter amigos excepcionais comigo. E que me apoiam nessa carreira, nessa luta de diária. E eu me sinto uma guerreira também, como classificação pessoal. E aí, agora eu vou puxar a Vivian para se apresentar. Oi, pessoal. Boa noite. Sou a Vivian Fernandes. Hoje eu sou a gerente regional de engenharia aqui da Regional Campinas. Trabalho na Construção Civil há 23 anos. Pode não parecer, claro, né? Tenho certeza disso. Mas tem cinco anos que eu trabalho no Vita. Fiz aniversário esse mês. Sou muito feliz de estar trilhando o caminho junto com todos vocês. Sou filha da Dona Cleide, do Nini, que está lá de cima me assistindo agora. Sou irmã, sou namorada, enfim. Sou uma pessoa entusiasmada e empolgada por natureza. E agora eu convido a Karina para se apresentar aí para a gente. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Karina. Eu comecei a minha carreira profissional na Build, né? Eu entrei como estagiária, já faz quatro anos. E estagiária de obra. E hoje eu sou engenheira de produção. Eu continuo trabalhando em obra. Aqui na Regional de Franca, da obra Dublin. A gente já está finalizando. Semana que vem entregamos mais um empreendimento. E, bom, a Karina pessoa, né? Mulher. Eu sou irmã, sou filha também. Meus pais são de Campinas. Eu tenho muitos amigos aí em diversas cidades que eu já... Às vezes eu me considero meio nômade, que eu já morei em várias cidades mesmo. E já já estou voltando para a minha terrinha natal. É isso aí. E, bom, agora eu chamo a Mirela para se apresentar para vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Mirela Dias. Eu sou coordenadora de personalização e montagens da Vita. Eu estou na empresa fazem dois anos e meio. E hoje a minha atividade é 100% voltada para a obra. Então, eu tenho uma equipe porreta que está ali na obra, conduzindo as coisas. Sou muito feliz no que eu faço. Sou muito realizada. Encontrei meu caminho. E espero que eu consiga seguir assim por muito tempo. Mirela Pessoa. Eu sou filha. Sou irmã de dois moços. Sou uma receimãe. Porque a minha cachorrinha está chegando semana que vem. Na pandemia, acho que todas nós mulheres, se a gente já era multifunção, agora a gente é muito mais. Consegue fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo. Durante uma reunião, está fazendo um milhão de coisas. E é isso. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito satisfeita. E muito honrada por trabalhar com todas vocês. Só pela apresentação de todas, eu acho que quem está ouvindo já pode entender o porquê que tinham que ser elas para estar aqui. Então, antes de tudo, meninas, obrigada por terem aceito. É uma alegria absurda. A gente conversou algumas vezes antes. Depois de conversar com elas, eu juro que eu dormi super bem, super tranquila. Porque elas são mulheres excepcionais e maravilhosas. E é uma alegria absurda poder ter vocês aqui hoje conversando com a gente. Então, chegando um pouquinho mais no tema, eu queria trazer uns dados para a gente começar a conversa. E a gente tem hoje, por exemplo, segundo o IBGE, uma mulher e um homem, hoje, na mesma condição, no mesmo cargo. A mulher, ela chega a receber, em média, a gente fala isso no macro do Brasil inteiro, 20% a menos que o homem. E por quê? É só pelo fato de que ela é uma mulher. E isso já é uma coisa muito desconfortável. Outro ponto. Quando a mulher, ela assume fazer uma pós-graduação, a gente sabe que hoje, pelos dados, nós somos maioria. Quando assume a questão da pós-graduação. Nessas condições, essa discrepância salarial, ela aumenta um pouco mais ainda. Um pouco mais ainda é gentileza, né? Porque se antes a diferença base de salário era 20%, para uma pessoa que ocupa a mesma função, quando a gente trata de pessoas com ensino superior, com pós-graduação, a diferença chega a ser a 52% a mais. de salário por homem, né? E isso não tem outra justificativa e não tem hoje uma fundamentação, né? Por que que o homem ganha 52%? Como você justifica e como que você vai lidar com isso, né? O esforço que você tem na tua graduação, o esforço que você tem na pós-graduação, ele é um esforço semelhante, um esforço igual. Por que que na hora de ir para o mercado de trabalho, muitas vezes, existe essa discrepância, essa discrepância é tão grande? Então, nesse sentido... E tem outros estereótipos também, que a gente sabe que muitas vezes a gente acaba lidando durante a nossa entrada no mercado de trabalho, né? Eu queria ouvir vocês no seguinte ponto. Teve algum momento da vida de vocês em que o fato de vocês serem mulher pesam mais do que vocês serem profissionais. Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre esse assunto. Bom, deixa eu começar aqui. Eu acho que como eu estou no início da minha carreira, né? Em relação, assim, a ter escolhas, construir uma família, ter filhos, eu acho que eu não cheguei nessa fase ainda, mas eu acho que o que eu descobri nesse meu pouco tempo de mercado profissional é que eu entendi que a gente precisa realmente, assim, às vezes lidar com alguma situação de conflito, né? Que a gente queira saber se colocar, mas é saber se colocar com delicadeza, sabe? E, às vezes, a gente sabendo fazer isso, a gente consegue ganhar a pessoa com quem a gente está tentando conversar, tentando convencer ela. Na obra, isso é muito claro para mim. Às vezes, eu tenho diversos problemas, às vezes, com empreiteiro, preciso resolver. E eu já percebi que se a gente só, sabe, está gritando, a gente começa a gritar, chega ali na mesma energia, ali os dois se batendo de cabeça, não dá certo. Então, não é que a gente está cedendo, mas eu acho que a gente tem que saber usar esse lado nosso, feminino, para conseguir ganhar as coisas mesmo, entendeu? É, eu passei por uma situação, posso até dar de exemplo também. Eu acho que o fato de ser mulher até está um pouco na gente, né? Não vou falar esse preconceito, mas vou contar até um caso meu. Quando eu fui fazer uma primeira entrevista para uma primeira oportunidade em obra, uns quatro anos atrás, eu sabia que aquela entrevista era para uma atividade em obra. E aí, eu mesma falei, putz, mas será que eu me arrumo, ponho um salto? Ou eles vão achar que um salto, talvez, essa pessoa não é para ir para uma obra? Então, começou em mim o pré-julgamento, mas eu sempre fui forte de assumir a minha postura e de acreditar em mim, então eu fui toda arrumada mesmo. E eu fiquei sabendo depois que houve esse comentário de, tipo, essa pessoa vai para a obra, essa menina vai para a obra. Só que isso acaba tudo a gente conseguindo mostrar o nosso potencial. Acho que mulher é muito forte, né? A gente consegue, do nosso jeito, com os nossos artifícios, a gente tem um jeito de conduzir as coisas. E eu falo de uma maneira geral, né? A gente tem um consentimento que é muito bom, assim, para a gente. Então, eu tive um caso bem parecido com o da AK, de ter um conflito, né? No primeiro momento, eu tive um conflito com alguns engenheiros de obras e aí eu me vi no impasse do tipo, o que eu faço? Ou eu sigo nessa briga ou eu resolvo, porque eu vou ter que conviver com essa pessoa. Então, nada mais do que uma conversa, explicar que cada um está fazendo o seu trabalho, a sua atividade e tem que existir um relacionamento. E foi isso, né? Bastou uma conversa, a gente resolveu. Hoje, a gente é parceiro, amigo. Acho que todo mundo entendeu que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu trabalho, ninguém está ali para criticar, para ofender ninguém. E todo mundo merece ser respeitado, né? Na atividade que faz, todo mundo tem o seu valor. Então, acho que é isso que eu tenho como exemplo para dar, né? Puxando um pouco do que a Mirella falou, assim, a gente tem situações que a gente consegue dar a volta por cima e consegue alinhar as coisas com os homens ou outras mulheres mesmo que tem algum tipo de preconceito, porque mesmo mulheres existe um preconceito dependendo da posição que a gente está. Então, isso não é generalizado específico de uma... de feminino ou masculino. E aí, tem situações que, infelizmente, você não vai conseguir contornar. Eu tenho um exemplo que eu era líder de um mestre e ele não me via como a liderança na obra. E aí, não pelo meu trabalho. E aí, isso ficou claro depois de alguns posicionamentos dele. E aí, infelizmente, no meu caso, como era uma coisa que nasceu com ele, com a criação dele, e aí mesmo eu me posicionando, eu tentando contornar a situação, ele não me via simplesmente pelo fato de eu ser mulher e de eu ser muito jovem. E, querendo ou não, ele era bem mais velho que eu, tinha mais experiência. E ele achava que, por eu ser mulher e eu ser mais jovem, eu não podia ser gerente da obra ou não podia tocar as coisas do jeito que estava acontecendo. E aí, infelizmente, a gente não pôde trabalhar mais junto. Então, assim, tem vários exemplos que a gente, inicialmente, leva um não, ou a pessoa te julga, faz um pré-julgamento teu. Às vezes, até um brinco que você coloca, você é julgado, tipo, ah, fala uma piadinha, né? Ah, hoje você está de brinco, hoje você passou uma maquiagem. E aí, isso você vai contornando, mas tem situações que, infelizmente, você não vai conseguir contornar. Eu poderia ter desistido, mas eu não ia desistir por um ensinamento que era dele, por uma coisa que eu não acreditava. Então, assim, eu acreditei no meu potencial, eu sabia que o problema não estava exatamente comigo e que, naquele caso, não tinha mais o que eu fazer, porque eu tentei de tudo para conseguir estar alinhada com ele, para ele conseguir realmente me ver na posição que eu estava, mas eu não consegui, infelizmente. Então, assim, vão ter casos igual o da Mirela, que você vai conseguir se sobressair, e aí você vai acabar se dando bem. Já teve vários que aconteceram comigo, mas eu tive esse exemplo, que, querendo ou não, foi um exemplo mais triste, que, infelizmente, eu não pude trabalhar com ele mais, mas eu não desisti por isso. É, e complementando um pouco, no meu caso, eu sempre tive uma carreira mais gerencial, eu não ficava tanto em campo, que é um ambiente mais inóspito, vamos assim dizer, e culturalmente um ambiente mais masculino. Então, eu não tive tanto esse peso, mais óbvio que, ao longo dos anos profissionais, sempre tinha aquelas situações em que, às vezes, você está numa reunião e, às vezes, só você de mulher, e surgem aquelas piadinhas, às vezes, mais toscas, ligadas à TPM, aos famosos mimimi, ou, então, denominações femininas, que, às vezes, eles esquecem, que, às vezes, tem uma mulher lá no meio e começa a falar, fulana, é isso? É gostosa? É roupa curta? Enfim, coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e, nessas horas, a gente tem que ser profissional, se posicionar de maneira inteligente e elegante ali. É bem isso. Sim, meninas, muito obrigada pelo que vocês passaram. Até puxando o gancho com o que a Angélica colocou, é uma pena. Infelizmente, como ela achou, ela colocou muito bem, era uma questão mais da criação dele, sobre um consentimento dele, sobre uma realidade. Infelizmente, a gente não pode mudar algumas coisas nas pessoas. É um tempo que ela vai ter de amadurecimento, é uma situação que ela vai ficar muito vinculada ao indivíduo dela, né? Mas, nesse sentido, certeza que ele perdeu, porque a Angélica é sensacional, né? Então, deu, né? Agora, um outro ponto também que eu queria falar com vocês, é uma palavra que chama objetificação. O que significa falar objetificação? Objetificação é você analisar um indivíduo como um objeto. Poxa, isso é uma coisa absurda, né? Só que aí você para para pensar uma propaganda de bebida alcoólica de nem uns 10 anos atrás, né? O que era aquilo? Aquilo era tão claro. Não sei se tem algum novinho ouvindo a gente, uma pessoa mais novinha, mas aquilo era muito claro que a mulher era tida como um objeto simplesmente para uma venda, nesse sentido. E a gente hoje já passou muito tempo, e eu queria até entender com vocês. Vocês entendem que hoje tem ainda a situação de objetificação, nesse sentido de a mulher ser tratada como um objeto dentro da... Que seja dentro do canteiro, que seja dentro do escritório, que ainda tem esse apelo, e geralmente, né? A maior parte das vezes é um apelo muito... Um estereótipo muito sexual, geralmente vinculado à mulher nesse sentido, né? E eu queria ouvir vocês também, nesse ponto. Vocês puderem... Se tiverem alguma história, puderem narrar. Bom, eu tenho uma situação que, assim, não foi nada no sentido de conotação sexual, mas me marcou muito, assim, porque eu fiquei... Eu acho que eu nunca tinha ouvido isso de alguém, né? Eu pedi para um funcionário de um empreiteiro fazer a limpeza do serviço dele, e aí ele virou para mim e falou assim, ah, é por isso que eu casei. Eu demorei, assim, um certo tempo para entender, sabe? Eu falei mesmo, o que ele está me falando? O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí, depois, ele foi e falou, não, a minha mulher limpa minhas coisas lá em casa, né? Aí eu falei, meu Deus, sabe? E, assim, eu acho que a minha reação inicial foi, assim, pensar, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Olha as coisas que eu estou ouvindo. Mas, assim, eu acho que o que a gente precisa aprender dessas situações, todo mundo tem uma reação, né? E a gente não escolhe o que a gente vai ouvir. Mas eu acho que a gente tem que aprender com isso e levar algo positivo, sabe? Eu aprendi, assim, cara, eu não preciso... Ele não está falando isso para mim, sabe? De mim. Ele está falando isso porque essa é a realidade dele. E, assim, eu tenho que aprender, sabe? A gente tem que aprender a não se deixar abater com essas informações externas, que, às vezes, a gente não concorda mesmo, mas as pessoas são diferentes, sabe? Eu acho que o ponto é sempre tirar algo positivo de uma situação mesmo que ela seja o mais negativa possível. É bacana você conseguir perceber essa questão de não ser um problema seu, né? Eu acho que isso é algo que é um estudo diário para todo mundo, né? O problema não está com você, o problema não estava com a Angélica, o problema está com a pessoa que está praticando aquilo. Muitas vezes é confuso conseguir dissociar as duas coisas. Mas é conforme você colocou, né? Que colocou muito bem também, por sinal, que entender que é um pensamento dele, para com ele e aquele pensamento não te pertence. Aquilo não é seu. Isso é ótimo. Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo também em obra, que teve uma época que eu tentei fazer, mas isso faz um tempo já, eu tentei fazer uma negociação com o empreiteiro, e aí eu meio que perguntei o valor para ele, ele falou que dependia se eu fosse sair com ele por uma semana ou não, ia ser o valor que ele ia passar do serviço. E aí, na época, eu acho que isso até pode acontecer com outras mulheres. Eu fico com medo de passar isso, ou contar para as outras pessoas, às vezes as pessoas acharem que às vezes eu tinha me oferecido, ou, sei lá, a volta que eu estava, foi para o cara poder me entender que o jeito que eu me importei não era o jeito certo, e aí ele acabou oferecendo porque eu dei a abertura. Então, na época, eu fiquei com medo, eu acabei guardando para mim, e aí eu passei a ignorar as piadas dele, foi o jeito que eu me vi saindo da situação. E aí, depois de um tempo, eu comecei a enxergar que realmente o problema era dele, como a Karina falou, e era uma cultura dele, e às vezes ele achou que isso daria certo, fazer isso no teatro. E aí, até recentemente, eu comecei de novo com a mesma pessoa, e aí, como você fica mais calejada, você acaba ignorando novamente ele. E aí, é um tipo de situação que eu não via como falar alguma coisa para ele resolver. Então, eu preferi ignorar, ter ciência comigo, que a culpa nunca foi minha, dele fazer esse tipo de comentário comigo, porque eu nunca dei abertura, e seguir, sabe? Às vezes, tem situações que não tem como fazer isso, simplesmente ignorar, mas, no meu caso, foi o que eu consegui fazer na época. E tem esse problema também, das vezes, da mulher se achar culpada. Ah, será que eu dei abertura? O jeito que eu falei, ele achou que poderia estar assim? A gente nunca é culpada. A culpada é a pessoa que teve a coragem de falar uma coisa dessa no meio de um trabalho, de uma obra, uma questão profissional, e aí ele tentar envolver outro tipo de coisa. Bom, contando um pouquinho de uma história que eu vivi, existem situações que a gente acha que nunca vai passar, mas, com muita sorte, não me afetou psicologicamente a ponto de deixar traumas ou marcas eternas e tal, mas, como se diz, esquecer a gente nunca esquece. O fato é que, no meu primeiro estágio, que era numa obra, o dono da empresa teve, vamos falar assim, coragem de assediar a estagiária que vos fala da época, na época com míseros 18 anos, e ainda sem malícia nenhuma. E, assim, começou com um ato simples, de colocar a mão na perna, no meu joelho, aquela coisa se apavorante. E o pior não é isso, né? O pior é que aquele indivíduo ainda fazia isso com o carro em movimento, né? Eu não tinha nem como para onde correr, por se eu pulasse, mas, enfim. O fato é que essas coisas a gente tem que superar, né? E, graças a Deus, na época fui bem forte para... Uma semana depois eu consegui sair daquele lugar e, graças a Deus, entrei para uma grande construtora e isso passou. Mas, né, a gente está sujeito a isso, né? Em qualquer lugar. E aí, nesse sentido, Vivian, até para a gente poder, porque até quem estiver ouvindo, né? Espero que tenham muitas pessoas ouvindo aqui também, né? E foi até um comentário, acho que você tinha feito antes, sobre a questão de achar que a pessoa é tarada, né? Não é esse o ponto. Não é uma questão. Não é isso que está acontecendo. A pessoa não tem o direito. Não tem o direito de encostar em você. Ela não tem o direito de tomar uma liberdade que não foi conferida a ela, né? Nesse sentido. Então, a gente comenta até aqui dessa forma para que se tiver alguém ouvindo passando por uma situação nesse sentido, entenda. Isso não é normal. Isso não é uma coisa normal de se acontecer. Alguém que chega para você e faz uma brincadeira conforme fez a brincadeira com a Angélica, não é uma brincadeira que se faça em um ambiente de trabalho. Nós estamos falando aqui sobre a questão profissional. Todos nós somos profissionais. Então, se alguém já toma um assunto completamente desvinculado dessa forma, né? Totalmente subjetivo. A ideia é, primeiro, conforme as meninas colocaram. Isso não é culpa minha. Ele está tirando uma liberdade que eu não dei. E a partir do momento que alguém te invade e coloca a mão que seja do seu filho na sua perna e você não deu essa permissão, se tem alguém passando por isso, meninas, sério, tem como buscar ajuda, tem como falar, sabe? Conversar com o gestor, conversar com alguém nesse sentido, em qualquer lugar que você esteja no mundo inteiro. Isso é um direito seu. A gente está aqui, se a gente está numa empresa para ser reconhecida como profissionais, que sejamos reconhecidas como profissionais, né? E nada além disso. E ter medo também não vai resolver. Por exemplo, na sua situação, você se sentiu confortável para contar para alguém, buscar ajuda, falar sobre o assunto? Não, de jeito nenhum. Demorei muitos anos para contar para os meus pais, inclusive. Você se sente... Eu acho que é uma situação tão delicada. Na época, somente para o mestre de obra, que é diferente da Angélica, o caso dela, ele me acolheu com tanto carinho e somente ele que soube. Eu não tive coragem de falar que coisa, né? Mas naquela época, muitos anos atrás, acho que não era nem usado muito essa palavra do assédio sexual. Era, sei lá, era meio velado, né? Sim. Tem aquela questão que muitas vezes é mais confortável. Falo isso mesmo porque tem muitas mulheres que fazem isso, de assumir que a culpa é da pessoa que deu a liberdade do que falar que o problema está na criação, conforme a Karina colocou mais cedo, né? A pessoa não tem esse direito. Não tem mesmo. Nesse sentido. Tá bom. Vou seguir aqui com algumas perguntas. Tem uma outra pergunta que agora é uma pergunta que ela me toca de uma forma muito especial porque ela trata a respeito de maternidade. Eu, como mulher, acho a maternidade a maior benção desse universo inteiro. Eu acho que é um privilégio privilégio que a mulher tem, né? E escolher esse privilégio da maternidade ou não é uma questão dela. Se ela quiser ser mãe, ela será mãe e está tudo bem. Se ela não quiser ser mãe, ela não vai ser mãe e também está tudo bem. Está tudo tranquilo. Eu acho que são escolhas que nós, elas não, né? temos direitos de fazer na nossa vida. E aí tem uma pesquisa da Kato que ela foi levantar sobre pessoas que tiveram filhos. Dessas pessoas que tiveram filhos, das mulheres, 30% tiveram que largar o emprego. Dos homens, foi 7%. O que significa isso? Significa que 93% dos homens que tiveram filhos continuaram da mesma forma como eles estavam. Significa que somente 70% das mulheres conseguiram manter o emprego e seguir com a vida. Agora, é até um exercício que eu vou pedir para quem está ouvindo e quem for homem que estiver ouvindo, fazer. a ideia aqui não é acusar ninguém nem nada. É só para a gente fazer um exercício de empatia mesmo nesse sentido. Quem está ouvindo a gente e é homem em algum momento da vida, mesmo se relacionando com alguém e não se relacionando com alguém, precisou de pesar se ele ia poder ser o profissional que ele sempre quis, com a velocidade que ele sempre sonhou ou se ele seria pai a um ponto de que, por exemplo, uma coisa poderia ser até mesmo excludente da outra. O que eu quero colocar com isso? A paternidade para o homem ela chega a representar uma vírgula na cabeça dela quero ser pai mais. Será que eu conseguirei ser o profissional que eu quero? Será que eu terei abertura no mercado? A gente sabe que já dando um spoiler que a Nath já deu, ela é uma mãe super bem sucedida, maravilhosa que está aqui hoje, então é possível e é ótimo. Só que a gente sabe que a gente está falando de uma sociedade que muitas vezes essa benção que é a maternidade que esse dom que a mulher tem não é visto dessa forma. A gente está falando no macro do Brasil inteiro que é onde a gente está hoje inserido e até mesmo a questão da maternidade na hora da admissão de uma pessoa dentro da empresa ela pode ser considerada como um fator importante para a pessoa entrar ou não. O que isso significa dizer? É mais um exercício que eu acho que para nós mulheres faz muito sentido falar sobre isso. Agora, para quem for homem estiver ouvindo é o exercício da empatia que a gente quer colocar. Vamos criar o cenário só para a gente poder ver junto. Você nasceu mulher você vai ganhar em média 20% a menos que um homem. Você vai estudar muito você vai fazer uma pós-graduação isso significa que você pode ganhar até 52% a menos que um homem só pelo fato de você ser mulher. Se em algum momento da sua vida você estiver numa idade vamos supor você está desempregado você vai querer buscar um emprego se você for concorrer com um homem a mulher ela sai em desvantagem porque por conta da questão da maternidade algumas empresas prezam isso como uma questão negativa ela vai ter uma interrupção na carreira nos planos que ela está gerindo dentro da empresa. Então é uma questão muito delicada analisar a maternidade nesse ponto e nesse sentido é onde a gente pede para que vocês façam esse exercício e já chegaram a questionar se talvez vocês conseguiriam as duas coisas e mesmo se vocês conseguissem quais seriam as dificuldades se o mercado te abriria as mesmas portas que são abertas nesse sentido eu gostaria de ouvir as meninas falar eu estou falando sobre a maternidade porque é um assunto que ele é mais ele dá um leque tão grande que a gente poderia ficar 40 minutos falando só sobre isso mas de um modo geral os planos da vida particular de vocês é possível conciliar a Bíblia do Salaminho que ela colocou a minha futura mamãe as duas mamães a minha, a Angélica a Nath com o pequeno dela a Karina vocês entendem que vocês tiveram que abrir mão de alguma coisa nesse sentido da vida particular de vocês para poder seguir uma carreira profissional ou as duas conseguem fluir de forma perfeita junto Bom, puxando o gancho aqui eu acho que é possível sim mas não é fácil a gente precisa estar muito certo internamente para a gente decidir o que a gente realmente quer em um dado momento da minha vida eu me coloquei muito em xeque por realmente escolher entre a carreira eu viajava muito viajava semanalmente então eu saia de casa terça de madrugada para voltar só na sexta naquela vida de aeroporto que as aeromoças já sabiam até me chamavam até pelo nome e aí aquele dilema como é que a gente tem filhos numa vida dessa na minha cabeça eu só imaginava uma situação eu carregando um bebê na mala viajando para um lado e para o outro levando ele para a obra chegando lá subindo e descendo e não me via não me via mas ao mesmo tempo eu não me via longe desse mundo corporativo eu não consegui imaginar deixar de viver aquilo foi um dilema muito forte na época e diferente da Nath que encarou logo de frente esse desafio conta para a gente um pouquinho Nath dessa história vamos lá antes de mais nada pessoal é inevitável falar o quanto está crescendo o número de mulheres que estão adiando a maternidade ou deixando de ter filho por questão da carreira profissional eu em particular engravidei com 18 anos entre o desafio da faculdade vida profissional tive que me lidar no mundo materno não foi fácil porém não é impossível também até concluir a faculdade eu passava poucas horas com meu filho deixava ele de manhã quando eu retornava normalmente ele já estava dormindo de madrugada entre trabalhos da faculdade ou até mesmo no final de semana alguma questão de serviço tinha que revisar entre uma mamadeira ou outra dar alguma atenção agora no home office também é a mesma situação entre uma reunião ou outra para dar um tempinho vai lá dar uma atenção vai brincar um pouquinho e tal mas mantendo esse vínculo com a criança e assim porém em contrapartida com todos esses desafios que eu encontrei foi o que me tornou mais forte para conseguir alcançar todos os meus objetivos até agora isso que eu pretendo almejar também e assim ter o filho é uma escolha pessoal sim é uma escolha pessoal porém isso ele não te deixa menos capaz de ter uma carreira profissional bacana na maternidade eu descobri que eu sou multifuncional viu gente e que podemos envolver vários pontos inclusive no lado profissional eu até listei alguns itens que eu poderia colocar no meu currículo caso faltasse alguma coisa por exemplo a capacidade de assumir riscos quando você descobre uma gravidez é uma coisa nova então é arriscado para a mulher né capacidade de esforço e sacrifício também quando seu filho adoece ou quando você tem que ir para o hospital ficar horas lá com ele comunicação e oratória quando você tem que falar explicar mesmo se for mil vezes mas de forma clara e objetiva gestão de recursos tem fralda tem roupa tá com alimentação ok tem leite né capacidade de planejamento um outro item que a gente poderia colocar pediatra tá ok vacina tá ok que dia que tem que levar na natação né meu Deus tá faltando alguma coisa e o principal que assim tanto pra mãe quanto pra mulher é o trabalho em equipe e liderança normalmente né a mulher tem essa normalmente qual mulher que não é a líder da casa então que tem que assumir essa responsabilidade entre marido filho até mesmo mães né que tem algumas mulheres que tem essa essa oportunidade de ter a mãe ali pra cuidar e tudo mais então assim não é fácil mas também não é impossível e também assim é possível conciliar a vida particular com a vida profissional sem ônus algum não não dá é impossível separar né a mesma mulher que tá ali em uma reunião durante o expediente ou resolvendo alguma demanda é a mesma que quando finalizar 10, 18 horas ou enfim o horário que ela terminar vai cuidar de uma casa vai cuidar de um marido vai ser amiga vai estudar então assim não tem como desligar não tem como falar que a mulher ou mulher ou qualquer ser humano são duas pessoas é impossível não ser não compartilhar e não vincular essa vida profissional com a vida pessoal então é isso gente Nath agora eu quero te fazer uma pergunta mas vou conduzir aqui ai meu Deus é você teve alguma experiência negativa positiva ou positiva pra contar pra gente pra conseguir se inserir no mercado de trabalho sendo que você foi mãe muito jovem né como que foi isso pra você sim sim assim normalmente vou falar uma experiência antes de eu ser mãe antes de ser mãe eu queria muito ingressar numa empresa né no qual eu consegui participar de um processo seletivo mas que eu estava grávida até então e assim infelizmente eu não fui recrutada por essa questão estar grávida então a pessoa falou assim ó não vou te contratar nesse momento por questão da sua gravidez então assim naquele momento eu fiquei muito chateada porque era uma coisa que eu queria que eu almejava era uma empresa que realmente estava na minha carreira profissional entrar né mas enfim entendi que não era o momento fiquei chateada nesse momento específico mas depois foi tudo tranquilo e durante também né até eu conseguir entrar na vida vamos dizer assim dos outros trabalhos no qual eu tive a oportunidade de trabalhar teve uma questão de por exemplo quando você vai fazer a entrevista de emprego tipo quando você fala que é mãe ah mas você tem oportunidade disponibilidade de viajar mas você tem disponibilidade de horário o que que é essa disponibilidade de horário entendeu sim eu tenho disponibilidade de horário mas assim eu vou conseguir conciliar entre ser profissional ser mãe ser esposa ser enfim qualquer outra função que você exerce sem ser na carreira profissional então são vários poréns que eles vão colocando para te contratar de fato então assim ser mãe não é uma barreira pelo contrário vejo muito dentro da empresa mesmo no mundo corporativo no nosso mundo vita quantas mães maravilhosas que não tem defenda a bandeirinha de cada uma e quantas coordenadoras que são mãe assistentes enfim analistas e consegue desenvolver esse trabalho assim perfeitamente então galera dá para fazer assim lógico é um pouquinho mais difícil é um pouquinho mais complicado mas não é impossível Obrigada Nath Que bacana te ouvir Nath maravilhosa você toda vocês na verdade é que é muito bom ouvir é muito bacana ouvir ter o filho da força geralmente quando a gente quando eu comecei o diálogo você pensa putz o fato de ter um filho já é um fator que deprecia a mulher no mercado mas ter um filho da força para a mulher ir para o mercado e mesmo diante de tudo isso que a gente foi pontuando é o que te não tem aí na engrenagem fazendo rodar tudo isso né e isso eu acho assim maravilhoso é muito bom poder ouvir isso muito bom mesmo né muito bacana pessoal 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 para a gente poder ensinar infelizmente eu queria falar para vocês tem um termo difícil ele chama sororidade ele é planeticamente bem feito mas ele significa vou até ler rapidinho é a relação de união e aliança entre as mulheres e compartilhar os ideais e as mesmas propostas sabendo que uma pode contar com as outras nesse sentido é estender a mão para a colega que está do lado deixar muito claro aqui não somos rivais a gente não está brigando por nada não é a mulher que é mãe que quer brigar com a mulher que optou por não ser mãe todo mundo aqui tem uma dor igual tem uma alegria igual todas somos iguais nesse sentido né então a gente quer estender o braço aqui uma para a outra e poder falar não só entre nós que estamos aqui na chamada mas com todas que estão nos ouvindo com as que não estão que vão ficar sabendo desse diálogo né que mensagem vocês dariam para quem está nesse mercado nesse mundão de Deus bom eu acredito muito que um caminho a ser seguido a gente está embasado numa palavra importante que é confiança eu falo confiança em dois sentidos confiança em si próprio na sua capacidade na sua vontade de fazer acontecer nos seus conhecimentos no seu potencial e o outro sentido seria a confiança nos seus parceiros nos seus colegas nos seus líderes e liderados sejam eles homens ou mulheres mas em se tratando das nossas companheiras pensando na sororidade por que não criar esse laço de companheirismo compartilhar as experiências o conhecimento porque a gente tem cada vez mais destaque nesse mundo corporativo tão competitivo e muitas vezes assim desleal eu apoio esse movimento conte comigo para o que precisarem e agora eu passo a bola aí para minha colega Mirella para a gente encerrar Bom, o que eu tenho para falar é que a gente tem que acreditar na força da mulher a mulher é muito forte a gente tem um poder que é enorme e eu acho que o mais importante é comunicação a gente tem que ter uma comunicação clara a gente não tem que ter medo de não saber as coisas a gente tem que ser humilde de falar que a gente não sabe de querer conhecer porque conhecimento é tudo nessa vida então eu acho que para mim as duas palavras são comunicação e humildade com isso a gente consegue tudo vou passar para a Angélica eu acho que é um pouquinho do que elas falaram o que elas falaram o que eu costumo pregar muito nas coisas que eu sempre fiz desde quando eu entrei eu sempre acreditei no meu potencial e aí eu sempre dou o máximo que eu sei que eu posso dar para fazer um serviço bem feito independente se eu sou mulher ou não porque normalmente é um trabalho direto em obra então os pares que vão ter a mesma função são homens então assim além daquele desafio pessoal de você querer fazer o melhor tem aquele desafio tipo ah o meu ficou melhor ou assim não de é aquele desafio natural sabe aquela de você realmente saber que você pode fazer melhor do que ele independente de você ser mulher de você ser homem então você sempre tentar entregar o seu melhor é o que a Mariela falou que a Bíblia falou acredito em você não pensa que é porque você é mulher você vai entregar apesar de você ganhar pode até ganhar menos ou não mas não pensa que por você ser mulher você vai entregar um serviço pior do que o do homem então você pode entregar igual ou melhor provavelmente a gente vai entregar melhor então eu vou passar a falar para a Mariela para ela fazer a conclusão dela tá pessoal né hoje nós somos exemplos de mulheres na liderança Bíblia Angélica enfim tem várias coordenações aí que estão sendo guiadas por mulheres e isso me faz com que eu fique inspirada eu sigo mesmo vocês como inspiração para chegar até lá assim como eu com várias mulheres aí do time do corporativo e assim quem nunca ouviu né que as mulheres são de sexo frágil sim a gente tem a nossa fragilidade mas devemos ser empoderadas ter o nosso instinto de habilidade desenvolver nossas habilidades o espírito de resiliência então assim ser direto resiliência 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 ter essa habilidade ter esse desenvolvimento e é isso que eu concluo e eu passo a palavra agora para cá para finalizar acho que juntando um pouco do que todo mundo falou que eu deixo aí de mensagem para quem está ouvindo independente de ser mulher ou homem independente de orientação sexual eu acho que para a gente ter conseguir aquilo que a gente quer o primeiro passo é a gente se conhecer e conhecer aquilo que a gente quer saber o que queremos então eu tomo isso muito base para mim mesma para minha vida pessoal sabe eu acho que se a gente tem um foco tem um norte ali a gente consegue traçar um caminho e percorrer de fato por esse caminho e fazer uma uma boa trilha né essa mensagem aí para todo mundo autoconhecimento meninas muito obrigada por vocês terem aceito o convite é uma satisfação poder estar aqui com todas vocês quem está ouvindo a gente também muito obrigada por estarem ouvindo a empresa por ter aberto esse canal para a gente poder falar sobre esse assunto gratidão que não cabe dentro de nós nossas colegas que estão aí depois desses conselhos gente essa eu que nem que eles colocam né foguete não tem ré a gente se quiser vai devagarzinho construindo esse mundo ideal e até lá a gente já tem esses conselhos maravilhosos que foram dados aos nossos companheiros estão aí já a gente vai chegar perto de vocês do lado de vocês como iguais reconheçam a gente como iguais a gente sabe que tem caras assim excepcionais nesse sentido obrigada quem acredita e eu queria encerrar essa compartilha rapidinho com uma tirinha e agradecer todo mundo mais uma vez pela participação que é essa tirinha aqui é a nossa meta não sei se vocês estão vendo a tela tá aparecendo sim então a mãe pergunta ela é bonita e nem responde linda inteligente otimista gosta de aprender se preocupa com os outros mas e a aparência dela é a melhor possível ela aparenta ser feliz então vamos assumir isso pra nossa vida e mais uma vez muito obrigada a todo mundo então pessoal obrigada 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 gente tchau boa noite boa noite tchau boa noite tchau tchau